E mais uma receitinha de suco detox para você fazer no seu Power Nutri Machine Aqui a gente colocou couve-manteiga, pepino, gelo E agora a gente vai colocar também um pouquinho de gengibre, olha só, show né? E também agora vamos completar aqui com água, pessoal Lembrando que a gente está usando aqui o copo do Power Nutri Que tem a capacidade de 800 ml, tá bom? Vou colocar mais água, ó Show, vamos tampar agora com as super lâminas extratoras Para a gente poder micronizar esse suco aqui e ficar maravilhoso E agora é só a gente apertar a tecla misturar E o nosso suco detox já ficou pronto e agora é muito fácil Tirou, retirou as lâminas e colocou a tampa to go Para você poder levar para qualquer lugar Inclusive, você pode levar para a academia Para você tomar o seu suco detox depois do seu exercício físico Fico por aqui, galera!